É o trapinho de D. Bruno Brava, e que tá como? Teorizando tudo, é o pique, é o pique, então chama, então chama! Vai descendo, subindo, jogando pros amigos Vai descendo, subindo, jogando pros amigos Vai descendo, subindo, jogando pros amigos Só sequencinha, te pirou cada um Só sequencinha, te pirou cada um Põe as duas mãos no chão, que lá vai botar, botar, botarão Põe as duas mãos no chão, que lá vai botar, botarão Bruno Brava, o só te larga depois que tiver fodido Vai, vai, sentando, tentando, tentando, tentando na vida Vai rebolando na pica, vai, vai sentando na vida Vai rebolando na vida Talibã só te larga depois que tiver fodido Bruno Brava só te larga depois que tiver fodido Vai, vai, sentando na vida Vai rebolando na vida Tentando, tentando na vida Vai rebolando, bolando, bolando, bolando na vida Vai descendo, subindo, jogando pros amigos Vai descendo, subindo, jogando pros amigos Só sequencinha, te pirou cada um Só sequencinha, te pirou cada um Põe as duas mãos no chão, que lá vai botar, botar, botarão Botar, 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 botar que tiver fudida, Bruno Bravo só te larga depois que tiver fudida, vai, vai sentando na fita, vai rebolando na pica, tentando, tentando na pica, vai rebolando, bolando, 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 bolando na pica.